Esporte Máximo Técnica Equilíbrio Mobilização E força Esses e outros golpes podem ser vistos na segunda etapa do Circuito Alagoano de Jiu-Jitsu que acontecerá neste domingo, dia 3 de abril, no ginásio do Colégio Marista A competição, que já é o marco do esporte alagoano, contará com a participação de 270 atletas da capital e do interior do estado onde eles estarão exibindo suas habilidades técnicas O presidente da Federação Alagoana de Jiu-Jitsu e organizador do evento, Diodione Farias, fala sobre a expectativa do evento A guerra foi declarada já na primeira etapa, o nível foi muito forte, ainda não está definido o melhor atleta de 2011 e essa segunda etapa vai vir com muitos atletas do interior, mostrando a sua força também que o interior realmente hoje está aparecendo muito na capital e descontando com grandes atletas E é isso, o Jiu-Jitsu hoje é uma realidade em Alagoas, é um dos esportes mais queridos, a que mais tem paixão dos alagoanos É por isso que tanto cresce em número, e hoje a gente tem mais de 3 mil atletas filiados e faz com que seja uma federação muito forte e reconhecida perante a sociedade Eu acho que essa segunda etapa vai dar uma direção melhor nas melhores academias do estado e declarar alguns já campeões nessa segunda etapa Esporte Máximo Máximo Máximo